Hey cara, tá com saudade do passado Lembra das vítimas, corpos furados Quem fica vivo não querer mudar de vida Vai queimar no fogo eterno com os prazeres da vida Os cães, os feiticeiros, os impuros Vão ficar de fora, atrás do muro Aquele que um dia descerá do trono branco Ele vai voltar e vai buscar os manos Eu sei que são poucos escolhidos Muitos são chamados e não verão a Cristo Tô certo que o Cordeiro ouviu as minhas preces Longe do pecado, daquele que comete os caras na balada Longe da quebrada, quantos já se foram por drogas, por armas Vejo os mano aqui, saudade tenho sim De uma trombadinha, faz muita falta aqui Vou narrando a paz, tocando na ferida Longe do malote, da cobiça e estratégia Eu tenho, sem constrangimento Quem não nascer de novo, eu só lamento Vão descer a cova, vão ficar pequeno Vão sobreviver, escolher ser detento Eu creio que só tem uma saída Jesus é o caminho, verdade e vida Ei cara, tá com saudade do passado Vai, continue assim, vai pro buraco Ei cara, tá com saudade do passado Pra área, bancando o pilantra Ei cara, tá com saudade do passado Vai, continue assim, vai pro buraco Ei cara, tá com saudade do passado Pra área, bancando o pilantra Eu tô que dou, vou que vou, sei que sou pecador E quero que confie na palavra do Senhor É, eu tenho fé e ainda tô de pé Isso é porque Deus quer, assim que é Se liga só, cansei desses B.O. só É bem pior, justiça não tem dó O camarada tá pagando de bandido Desse jeito tá difícil, objetivo tá perdido A cena é triste, já vi esse filme Moleque muito novo, se envolveu com crime Mas quem sou eu pra ficar te dando ideia Passei pelo gorró até chegar na cela Mas tô firmão, eu e meus irmãos Família 100% dentro do meu coração Sou dominamente, mais um sobrevivente Linha de frente, vê se me entende Assim que faz, os mano correm atrás Sei que não sou santo, mas eu peço a paz E o que passei, só eu mesmo sei Reforço a fé, condenei o Jesse Clay Peço a humildade, vou além da imaginação E se vocês me escutassem, seria bom Ó meu pai, ilumine o meu caminho Posso até tá só, mas eu não vou tá sozinho Represento a firma, eu não quero ibope Trilhe o meu caminho, aí mano Firme e forte, veja só como é que tá Pode acreditar, Deus em primeiro lugar Fico por aqui, espero que me escute Sei que a carne é fraca, seja forte Não se ilude, eu tô que tô Vou que você que sou, pecador Espero que confie na palavra do Senhor E uma teta de puteto, e vários feridos A testemunha conta tudo Do homicídio, ruim nas unhas Frases, ferindo o peito De um crime sem perdão Do esplagamento O mano cai no X, vai ficar no sofrimento Se a casa não cair, IML eu sou lamento O diabo pai do crime, quer te ver Condenado, odiado ou na vala Morto, desfocado, cativos e oprimidos Jesus é o pão da vida, ele quer te libertar Seja bandido ou polícia Não matarás, não afrutarás Esse é o mandamento Honrar teu pai e tua mãe, ser fiel companheiro Penda assim, é muito triste Arrependa-se parceiro Ou vai morar com Jesus no céu Com o diabo no inferno Essa é a tua escolha Só tem um caminho A porta larga com os pratos E a estreita com os espinhos Ei cara, tá com saudade do passado Vai, continue assim, vai pro buraco Ei cara, tá com saudade do passado Pra área, bancando o pilantra Ei cara, tá com saudade do passado Vai, continue assim, vai pro buraco Ei cara, tá com saudade do passado Pra área, bancando o pilantra Vai, continue assim, vai pro buraco Vai, continue assim, vai pro buraco Vai, continue assim, vai pro buraco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau